Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho certeza, né? Tinha um árabe ali que tinha um boxer, você conhece o boxer? E ele apostava dinheiro pra briga de cachorros. E ele desafiava muito, meu pai, porque meu pai, o nosso cachorro era muito conhecido na cidade. Porque, sabe, é tipo de uma aldeia, vai chamar-se Sueza, tudo pequeno, tudo era amigo e tal. E eles faziam muito... Todo mundo adorava meu cachorro, entendeu? E ele ficava com raiva, ele desafiava, falou, vamos lá, quero ver se ele é bom mesmo na briga e tal, né? E minha irmã falava, não, minha irmã, não, não vamos fazer, não vamos fazer. No fim, ele mexeu no brilho do meu irmão, então ele falou, então agora tá marcado, vamos brigar. E nós ficamos revoltados, os vizinhos ficam revoltados. Como que vai deixar... O cara é um matador profissional. O LED tão bonzinho que ele brincava com todo mundo, desde que ninguém mexia com a gente. Mexeu conosco, aí ele virava bravo. E aí, no dia, foi uma farra, foi a cidade inteira, em frente ao mar, né? Naquela que eu falei, do corniche lá. E o cara segurou o cachorro aqui, meu irmão segurou lá, ele cochichou o negócio no ouvido dele e largou. Eles foram, ele saltou lá, vieram os dois. Quando chegaram mais perto, o LED deitou e ficou assim, de barriga pra baixo. Aí todo mundo, pronto, o cara vai lá matar ele. Só que quando pulou, o LED pegou ele no pescoço e não largou mais. Pegou ele assim. Então não deu nem choro. O cara falou, tá matando meu cachorro, por favor, fala pra ele parar. Falei, não, agora vai até o fim. Aí no fim, depois, meu irmão falou, larga. Ele largou, mas o cara... Não morreu, mas já estava bem estumbicado. E ganharam aposta, tá? Falei, pra nunca mais me desafiar, que meu cachorro é bonzinho, mas quando ele quer ser bravo, ele é. Então era a tática que meu irmão tinha combinado com o cachorro. Esse cachorro marcou muito a nossa vida, tal. Mudamos pro Cairo, ele foi junto com a gente, lógico. É que ali no Cairo, tinha uma garagem, meu pai guardava o carro dele. Aí meu pai continuava viajando, entendeu? E meu irmão, esse meu irmão que faleceu, eu gostava muito de mecânica, assim, né? Mesmo desde pequeno. E o cachorro dormia dentro de casa. Quando ele queria ir no banheiro, ele ia, acordava minha mãe, eu deixava minha mãe na frente, abria a porta pra ele, ele saía. Esperava até de manhã pra entrar de casa de volta. Um dia, ele cutuca minha mãe e sai correndo pra porta. Minha mãe olha e fala, pá, o que que me cutucou? Continua ali, ele voltou, cutucou, ela voltou. Falou, acho que ele tá apertado pra não fazer dentro de casa as necessidades. Minha mãe levantou, abriu a porta, ele saiu correndo. No dia seguinte, minha mãe vai no quintal, encontra perto do Cairo, em cima de quatro caixões, os pneus todos largados e um monte de sangue no chão. Ela falou, ah, o que que tá acontecendo? Ela entra lá dentro, ele tinha um tapete, ele dormia, tava cheio de sangue, ele tava com uma abertura assim no peito. Então ela chamou meu irmão, falou, pô, você que mexeu no Cairo do teu pai, tirou os pneus? Eu não, mãe. Ela falou, além do mais, as ferramentas não é nossa. Um ladrão entrou para roubar os pneus do carro, e o cachorro percebeu, eu fui lá e morreu. Então conforme ele pulou em cima do carro, o cara tava deitado, pegou uma chave de fenda e abriu o peito do cachorro. Aí levamos pra costurar, etc. Uns meses depois, o cachorro sumiu. Então o cara veio, voltou pra se vingar ou alguma coisa, porque nunca mais achamos cachorro, entendeu? Então foi um cachorro que marcou muito a infância da gente, né? Eu, como era pequeno, subia em cima dele e fazia cowboy. Eu ainda era decidido de cowboy, etc., porque eu era pequenininho, né? Então essa é uma coisa que marcou muito, não só eu, como pequeno, mas a família toda. Meu pai, quando nós, eu não fui pra escola, meus irmãos não foram pra escola, só pra procurar o cachorro. Meu pai não foi trabalhar, entendeu? Só pra virar a cidade, assim, perto, pra ver se alguém tinha visto ele. Então levaram, devem ter matado, lógico, pra vingança, mas... Então é um negócio, foi marcante pra família toda.